Fala, rapaziada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, primeiramente, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Se gostar do conteúdo do canal, eu já vou te fazer aquele convite de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, escrito inscrever-se. Se você clica nele, você não vai pagar nada por isso, vai fortalecer demais o nosso canal. Ative o sininho da notificação para você ficar por dentro todas as vezes que a gente subir novos vídeos aqui no canal Raiz Alvinegra. E deixe o seu like, que é importante demais para o crescimento do canal. E deixe o seu comentário, que é importante demais para mim. Eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. No vídeo de hoje, a gente vai falar, é claro, da entrevista do John Textor ontem lá na Botafogo TV. Vamos pegar pontos importantes aqui. Vou trazer para você, vou colocar o meu ponto de vista do que eu entendi nessa entrevista. E quero que você bote aqui nos comentários se você concorda com o meu ponto de vista ou não. Vamos falar também de Eduardo Frila, meu irmão. Nosso diretor de futebol, que vai ter aí que fazer um bom trabalho, vai ter uma grana na mão para contratar e tem que fazer boas contratações, conexões fora do Brasil. É isso mesmo, Botafogo vai ter conexões com clubes de fora do Brasil. Isso é maravilhoso. Os antes estão mordendo o cotovelo, meu irmão. Bom, assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto para trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Partiu, louco, abriu! Bateu! Maurício! Se você gosta de apostas esportivas, vem para a Estrela Bet, meu irmão, a Master do Botafogo. A Estrela Bet se atualizou, atualizou a sua plataforma para te oferecer um leque de opções de apostas esportivas. Você pode apostar em jogos de videogame, corrida de cavalo, corrida de cachorro, mercado de escanteios, meu irmão. Você pode baixar também o aplicativo no seu celular. Na descrição do vídeo tem o link da Estrela Bet. Você clica, vai lá na plataforma, faz o seu cadastro ou baixa o aplicativo para o seu celular e tenha nas suas mãos um leque de opções de apostas esportivas. Venha para a Estrela Bet, venha para melhor! Estrela Bet, venha para a Estrela Bet, venha para a Estrela Bet, venha para a Estrela Bet. 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 O que é isso? Vou tirar a minha roupa? O que é isso? Você não quer dizer isso. Oh! O que é isso? O que é isso? A big national stadium? O que é isso? Não, não. Você tem que dizer isso também? Você tem que dizer isso também. A venda do futebol do Botafogo. Já vai ter uma injeção de grana? O Eduardo Frila vai ter a oportunidade de mostrar para todo torcedor botafoguense que ele é um ótimo diretor de futebol e que com o dinheiro ele consegue sim montar um bom time trazer jogadores de qualidade. Ele vai ter nas suas mãos essa oportunidade. Precisa ter criatividade no mercado. Já era para estar com uma equipe de análise de scout, mapeando os jogadores em todos os lugares do Brasil e fora do Brasil também. Várias opções de jogadores no mercado sul-americano que agora com um poder aquisitivo melhor e maior o Botafogo poderia ir buscar. Mas não é buscar qualquer um. Não é buscar qualquer jogador. É buscar jogador embaixo de análise. Embaixo de scouts. Embaixo de estatísticas. Embaixo de conversar com pessoas que acompanham o mercado sul-americano e acompanham esse jogador dentro de campo. Não é só baseado em números. É você assistir esse cara dentro de campo. E tem pessoas capacitadíssimas para trazer essas informações para o Botafogo. É isso que o Botafogo precisa. Porque agora a gente vai ter condições de contratar. Então o Sarrafo aumentou. Agora você não pode errar de jeito nenhum. Porque contratar um jogador errado você vai ficar com esse jogador um, dois, de repente três anos pagando altos salários sem o cara entregar nada dentro de campo. Então o Eduardo Frila precisa ter criatividade e mostrar realmente que é um ótimo diretor de futebol. Estou torcendo muito para o sucesso do Eduardo Frila. Porque se ele fizer o trabalho dele muito bem feito quem vai ganhar sou eu é você e o Botafogo. Tem muita gente duvidando dele. Eu também estou duvidando muito. Principalmente diante das primeiras contratações que estão surgindo e os primeiros rumores aí de jogadores que o Botafogo tentou algum acordo. dá para melhorar isso? Dá para melhorar muito. A gente não precisa comer na mão de treinador. Treinador sim, pode dar indicação de jogadores. Mas esses jogadores tem que passar por uma análise num departamento de scout por um departamento de análise para poder saber se realmente ele vai entregar dentro de campo ou é só mais uma amizade com o treinador. É rapaziada, ontem lá na Botafogo TV John Textor deu uma entrevista maravilhosa exclusiva para a Botafogo TV. Não teve um torcedor botafoguense que assistiu aquela entrevista e não ficou empolgado e não ficou emocionado e não passou a gostar mais ainda de John Textor. Se a gente já tinha um carinho pelo americano depois da entrevista de ontem lá na Botafogo TV meu irmão o nosso carinho o nosso respeito por John Textor aumentou mais ainda. Eu vou ler aqui uma matéria falando um pouco trazendo alguns pontos importantíssimos do que ele falou ontem para a gente trocar uma ideia eu dar a minha opinião e você através dos comentários colocar aqui também a sua opinião para a gente trocar uma ideia maneira aqui no canal Raiz Alvinegro. Vamos lá rapaziada. Não dá para reconstruir o Botafogo sem investimento significativo. Meu irmão isso aqui é muito forte né. Não dá para reconstruir o Botafogo sem investimento significativo. Ele sabe muito bem disso que a gente precisa de grana. Vamos lá. Estruturamos tudo para o dinheiro entrar rápido diz John Textor. o que falar daqueles jornalistas que não falam nem sobre Botafogo que falam sobre outro time mas dedicaram uma parte do seu vídeo no YouTube para poder falar que entrevistou meu irmão entrevistou um setorista do Crystal Palace o cara não fala do Botafogo o cara fala para outra torcida mas foi entrevistar um setorista do Crystal Palace para falar para o torcedor botafoguense calma não é assim ele não faz investimentos logo de cara o investimento é devagar como ele deve ter ficado ao ouvir o John Textor ouvir da própria boca do John Textor tudo o que ele falou que ele entende o momento do clube o investimento tem que ser agora e o investimento forte meu irmão é muita dor de cotovelo eles estão desesperados eles estão com medo eles sabem muito bem o tamanho do investidor que chegou no Botafogo e eles sabem que ele chegou para mudar a história do Botafogo e mudar a história do futebol brasileiro meu irmão vai mudar a história do futebol brasileiro o Botafogo vai se tornar a maior potência do futebol brasileiro grave esse vídeo aí que vocês vão comprovar o que eu estou falando o Botafogo vai se tornar a maior potência do futebol brasileiro e vão seguir o Botafogo o que está acontecendo no Botafogo hoje vai servir de modelo para que outras equipes sigam porque se não seguir ficarão para trás vamos lá na entrevista que concedeu a Botafogo TV vinculada nessa terça-feira o empresário americano John Textor falou sobre algumas exigências feitas pelo clube para que o acordo pela venda de 90% da SAF fosse possível sem dar detalhes o investidor garantiu que o investimento a curto prazo será essencial e disse que espera que o torcedor aprove fiz o que podia fazer para que Jorge Braga o CEO pudesse levar isso ao presidente e ao clube creio que eles fizeram um ótimo trabalho em me deixar alertar sobre as expectativas deles concordei com muitos desses pedidos porque eram minhas expectativas também não dá para construir esse clube e ir além das glórias já conquistadas sem um investimento significativo meu irmão para para analisar isso aqui para para analisar isso aqui eu vou ler de novo vou ler de novo deixa eu pegar aqui o ponto não dá para reconstruir esse clube e ir além das glórias já conquistadas sem um investimento significativo meu irmão o cara conhece a história o cara sabe o que esse clube representa o que esse clube representou e ele vai buscar essa história de novo e vai conquistar coisas maiores do que já foram conquistadas até hoje impressionante se você olhar os documentos vai ver que tudo que os fãs queriam foi estruturado dentro do acordo espero realmente que eles sintam assim tivemos um ótimo alinhamento desses interesses e agora o clube precisa votar nós estruturamos tudo para conseguirmos levar o dinheiro rapidamente porque tem coisas que precisam fazer junto a SAF referente ao processo legal afirmou John Textor vamos continuar aqui na nossa leitura após a assinatura da proposta vinculante no último fim de semana a venda do Botafogo para Eagle Holds empresa de John Textor será votada na quinta-feira pelos conselheiros e na sexta-feira pelos sócios em assembleia geral o norte-americano garantiu que já está tudo estruturado para que o dinheiro entre rapidamente nos cofres do clube porque é preciso ter pressa ele sabe muito bem do momento que a gente está vivendo ele sabe muito bem que esse time que subiu da série B para a série A precisa ser muito reforçado porque a série B é uma coisa e a série A é outra totalmente diferente ele deixou isso bem claro na entrevista dele ontem lá na Botafogo TV ele entende esse momento e sabe que a janela de transferência vai fechar agora em abril e a gente precisa de um time forte competitivo já em abril que não tem condições de deixar para fazer isso na próxima janela de transferência lá em julho que você já vai ter perdido 19 rodadas do campeonato brasileiro e os jogadores que forem contratados entre julho e agosto só poderão entrar em campo em setembro e o campeonato vai até novembro só porque temos Copa do Mundo no final do ano então a montagem do time tem que ser agora no primeiro momento para você fazer pequenos ajustes lá na próxima janela de transferência vamos lá a janela de transferência não muda para ninguém ela é agora o estadual está começando agora e a temporada começa amanhã então estruturamos tudo para que o dinheiro entre no clube bem rápido para que possamos tomar decisões referente aos jogadores para que a transformação de um clube de segunda divisão para um de primeira divisão para um clube de primeira divisão forte aconteça agora isso não pode aguardar o processo legal agora está nas mãos do pessoal do clube meu irmão entenda uma coisa quinta-feira sexta-feira tem a votação aprovou o projeto da saf aprovou a venda para o investidor john textor depois de cinco dias cai cinquenta milhões na conta do bota-fogo depois acontece uma auditoria de sessenta dias e depois dessa auditoria cai mais cem milhões nas contas do bota-fogo de futebol e regatas meu irmão pelo que eu entendi aqui nesse finalzinho meu amigo anderson mota chamou até a atenção para isso ontem lá na sua live no qual eu participei com meu amigo andré schutz isso não pode aguardar o processo legal agora está nas mãos do clube esse dinheiro esses cento e cinquenta milhões no meu entendimento no entendimento do anderson mota no entendimento também do andré schutz que participou da live ele não vai esperar esses sessenta dias ele não vai esperar esses sessenta dias para depois soltar os outros cem milhões ele vai soltar esses cento e cinquenta milhões na minha opinião na opinião do anderson diante do que a gente leu aqui ele vai soltar esses cento e cinquenta milhões assim que aprovar a venda ele não vai esperar todo esse processo ele está aqui ó isso não pode aguardar o processo legal qual é o processo legal de fazer toda essa vistoria de sessenta dias e porque ele está confiando e na minha opinião ele não está querendo esperar esse processo todo sabe por que da forma que ele encontrou o clube a organização que ele encontrou o clube então por isso a gente tem que aqui dar méritos a Jorge Braga e toda a sua equipe muito capacitada que preparou o clube muito bem e deixou o clube redondinho e quando o John Textor chegou aqui ele não viu o clube bagunçado é aquilo que a gente vem falando aqui nos vídeos há muito tempo ele encontrou um clube todo organizado com todas as suas dívidas organizadas centralizadas com prazos para poder serem pagas ele não descobriu nova dívida ele não chegou aqui e começou a mexer nos papéis descobriu uma dívida ali descobriu uma outra dívida não já estava tudo aqui exposto para ele e ela está toda organizada de forma que você consegue pagar porque o próprio próprio John Textor falou que o Botafogo soube usar muito bem a lei da SAF então tudo que o Jorge Braga pode usar de benefício que essa lei ofereceu para o clube poder parcelar as suas dívidas agressivas tributárias trabalhista o Jorge Braga organizou tudo está tudo organizado está tudo muito bem feito Dexter falou encontrei um clube muito organizado tudo muito bem feito as pessoas do Botafogo souberam usar muito bem todos os benefícios que a lei te dava condições e é por isso que aprovando a venda da SAF ele sabe que nesses 60 dias nessa auditoria não vai ser encontrada nenhuma surpresa ele sabe que vai estar tudo dentro de uma normalidade porque ele viu que tem pessoas profissionais à frente do clube então na minha opinião aprovou a venda no dia 13 no dia 14 cai 150 milhões nos cofres do Botafogo para que o Botafogo use claro para pagar algumas dívidas porque o Botafogo tem pendências ainda com os jogadores da Série B tem férias atrasadas tem 13º atrasado também então o Botafogo vai pagar essas dívidas outras dívidas que possivelmente também tenha e o resto do dinheiro vai investir no departamento de futebol sem contar que o próprio John Dexter pode sim fazer um investimento fora esses 150 milhões que é pagamento da compra da SAF esses 150 milhões estão dentro dos 400 milhões pela compra da SAF a partir daí o John Dexter é o sócio majoritário do Botafogo e ele a qualquer momento pode botar a mão no próprio bolso e colocar mais dinheiro para trazer um jogador que esses 150 é pelo pagamento da SAF e ele como dono do clube como eu já falei pode fazer um investimento extra um investimento por fora ou pode trazer jogadores de outros países como a gente tem agora uma conexão de jogadores nós temos uma conexão agora com o clube dos Estados Unidos nós temos conexão agora com o clube da Inglaterra nós temos conexão agora com o clube da Bélgica e nós temos conexão agora com o clube até da Alemanha meu irmão então nós temos uma conexão internacional no qual com essa rede que o John Dexter criou a gente pode ter jogadores desses clubes aqui no Brasil como podemos ter jogadores aqui do Brasil em qualquer um desses clubes então a marca Botafogo vai ser levada para esses países a marca Botafogo vai ser estampada também nesses países meu irmão o que está acontecendo no Botafogo é algo que a gente nunca imaginou é muito maior do que aquilo que a gente está imaginando o que esse cara vai trazer para o futebol brasileiro o que esse cara vai trazer para o Botafogo é algo surreal é aquilo que eu falei lá no começo o Botafogo vai se tornar o clube mais poderoso do futebol brasileiro nós iremos nos tornar o clube mais poderoso do futebol brasileiro porque chegou o John Dexter que se apaixonou pelo torcedor botafoguense você já viu aí no começo do vídeo esse vídeo aí foi lá no final da entrevista dele na Botafogo TV que você viu no começo do vídeo ele assistindo a nossa torcida cantando emocionado pedindo para receber esses vídeos no WhatsApp dele então meu irmão prepare o seu coração prepare a sua mente meu irmão prepare a sua garganta porque a gente vai jogar muito vai competir muito e quando a gente começar a competir lá em cima uma hora as coisas acontecem e a gente começa a beliscar os campeonatos o jogo mudou o jogo virou como disse nosso presidente Durcésio Mello meu irmão pega o pronunciamento do Durcésio Mello no qual ele fala da assinatura do contrato vinculante olha como o Durcésio fala rindo o que está acontecendo no Botafogo é gigante demais torcedor botafoguense boa quarta-feira para você meu irmão uma quarta-feira abençoada que papai do céu guarde a sua casa sua família te proteja te abençoe que as fortes poderosas abençoadoras estejam sempre sobre os seus lembre-se que ele é bom demais em todo o tempo forte abraço fica com Deus senão